E outra vez os maios tristes vão chorar E tantas coisas são faladas sem não Acham que a solução é ser barata E o pai abraça o filho Que diz o seu filho Seus filhos eu agora vou partir E põe o pé no mundo Se sente um vagabundo Não tem pra onde ir A mãe de visteiro Vivendo o pesadelo De ver que a vida não tem mais valor É impossível aceitar a decadência de um lar E ver desfeito o que Deus abençoou Pra que pensar em separar Se ainda existe uma chance pro amor A esperança não morreu Nem o amor adormeceu Nunca é tarde pra tentar recomeçar Se Deus uniu os corações Ninguém no mundo pode separar Se Deus uniu os corações Ninguém no mundo pode separar Não tem mais Não tem mais